Eu amo você! É uma satisfação muito grande vê-los. Muito obrigado pela oportunidade e pela forma como veio ser tratado por brasileiros e americanos aqui nesse grande país. Eu sempre fui um grande admirador do povo americano, das suas liberdades, do patriotismo, do amor à sua bandeira, e creio que ao longo desses quatro anos de meu como presidente da República conseguimos despertar muita coisa no Brasil, entre elas o patriotismo, o respeito à família, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, e botar na cabeça de muita gente que tem algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. e mostrar para as pessoas que há algo mais importante que a nossa vida, que é a nossa liberdade. que é o menino? Obrigado. Obrigado.